O Magazine está de volta 5 horas e 39 minutinhos e agora eu quero falar com os homens que acompanham aqui o nosso programa. A BioStratus tem uma linha específica para o público masculino que apresenta a concentração equilibrada de substâncias que vão atuar na limpeza, no condicionamento e na hidratação da pele e também do cabelo. Com a ação adstringente que é para deixar bem limpinho, refrescante e tonificante. E aí o lançamento da BioStratus é a BioStratus Homem que acaba de lançar uma linha, a gente vai mexer com a sua cabeça, essa daqui ó, perdão. Ela vem completa. Shampoo, condicionador, tem o gel fixador para você homem que usa gel para deixar aquele topete ou cabelo mais arrumadinho. Tem o Balm pós-barba, né? Para deixar a pele mais refrescante ali após você fazer a sua barba. E tem a pomada que é muito legal para utilizar tanto no cabelo quanto na barba. Você que usa um estilo de bigode aí mais cheio de detalhes ou uma barba que ela fique mais sentadinha, mais retinha, direitinha, pode usar a pomada. Elas são super cheirosas. Todos os produtos, gente, você pode utilizar no cabelo e na barba. E além disso, a BioStratus tem, olha, a linha 3 em 1 para homens que não querem ter trabalho, querem um produto só para fazer todo o serviço ali de limpeza, de condicionamento do cabelo, tá aqui. Inclusive serve para a barba e também para o cabelo. Tem o gel fixador dessa linha aqui de cevada, duração extra forte. Para os homens que têm problema de caspa ou de queda de cabelo, tem essa linha aqui que vem o shampoo e vem a loção que você aplica diretamente no couro cabeludo e vai fazendo movimentos de massagem, tá certo? Tem todo o modo de instrução aqui atrás. E tem também uma linha para homens que tem cabelo grisalho, quer deixar ele mais brilhoso, mais branquinho? Tá aqui, gente. Vários produtos, todos pensados e criados especificamente para o público masculino. Os produtos da BioStratus você encontra em lojas de cosméticos, supermercados e também drogarias, tá certo? Quando você pensar em produtos de beleza para homem agora, pense em BioStratus. E você que está acompanhando o programa desde o início, vamos ganhar R$ 50,00 nessa segunda-feira? Para começar com o pé direito, é só ligar para a gente, né, Nath? É isso mesmo. Pega o seu telefone e disca. 21-23-10-20 é a nossa brincadeira do jogo da memória. A gente iniciou o programa de hoje com essa brincadeira, mas infelizmente nenhum telespectador conseguiu ainda. Então, olha, para você que está em casa, faz o seguinte, liga agora aqui para a gente, tá? 21-23-10-20. Vamos colocar então aqui os números? De 1 a 8, já saíram 2 e essa brincadeira vale R$ 50,00 para a gente finalizar já essa segunda-feira com você ganhando dinheiro aqui no nosso programa. Olha só que coisa boa! Então, toca, toca, telefone. Já tem gente na linha? Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Quem fala? Eduarda. Eduarda, qual é o seu bairro? Jorge Teixeira. Obrigada pela participação, pela audiência. Eduarda, vamos lá, vamos ganhar R$ 50,00. Será que você estava acompanhando o programa desde o começo? É, estava. É, estava. Vamos ver então, hein, Eduarda. Qual é o número que você escolhe de 1 a 8 aqui? 4. Número 4. Número 4. Vamos virar então o número 4, vamos ver. Nossa, Viva Bem. Já saiu o Viva Bem? Hum, não sei se eu sou muito boa de memória não, hein? Mas se você que estava acompanhando o magazine é boa de memória, vai saber se já saiu ou não. E aí, Eduarda, agora é contigo. Se você escolher um outro número e saiu o Viva Bem, você já vai levar para casa 5, então. Qual você escolhe? Número 7. 7? Será que tem o Viva Bem no número 7? Se tiver, você leva para casa agora R$ 50,00, hein, Eduarda? Vamos lá, boa sorte para você. Posso virar? Pode. Então vamos lá, vamos virar então o peçinho de número 7, vamos ver. Será que tem o Viva Bem? Acertou! Gente, que sortuda! Eduarda, parabéns, Eduarda! Acaba de levar para casa R$ 50,00, Eduarda. Muito obrigada pela sua participação, viu? Um grande beijo para você, tá bom? Continua na linha para falar com a nossa produção, tá? E olha, o Magazine de hoje, dessa segunda-feira, vai ficando por aqui. A você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Se tentou participar com a gente hoje e não conseguiu, não tem problema, porque a gente tem a semana inteira ainda, né, para ficar juntinhas. Isso, tem muitos prêmios, muita comida gostosa, muita informação, histórias inspiradoras. Amanhã, a partir das 3h45, lembrando que amanhã o nosso programa é um pouco mais curtinho, uma hora de duração, porque tem o The Box à noite, a partir das 18h30. Então liga aqui, a partir das 3h45, acompanha a nossa programação, para você ficar por dentro das informações aqui do Magazine, comidas gostosas, informações do Cidade Alerta, depois a crítica na TV e em seguida The Box. E agora, as notícias são com ele. Emmanuel, tudo bem? Tudo bem, Ludi? Tá certo. Gente, beijo para vocês e agora acompanha aqui a nossa programação. Tchau, tchau, Emmanuel. Beijo, tchau. Tchau para vocês. Bom, o restante...